Olá amigos da TVPW, eu sou Denis Silva e estou aqui para apresentar o programa de olho na notícia aqui pela rede PiraWeb TVPW e hoje temos bastante novidades para apresentar para vocês vamos ao destaque, cobertura completa do Cultura na Praça, também cobertura completa na palestra ministrada pelo doutor Elton, engenheiro agrônomo, palestra sobre a segunda água que pirata ser beneficiado por esse projeto maravilhoso que traz benefício para a agricultura familiar e também iremos falar um pouco sobre a iluminação do estádio José Luí dos Santos os postos refletores já chegaram e acredito que até o final do mês de dezembro já estará tudo pronto e tudo funcionando para termos jogos à noite pelo campeonato de PiraWeb TVPW é isso aí amigos internautas que estão nos assistindo nesse momento aí no seu computador no seu tablet, no seu iPhone, ou seja, acompanhando a gente aí pela internet vamos curtir um pouco sobre a cobertura do Cultura na Praça desta quinta-feira que aconteceu aqui em Pirá, um projeto lindo, um projeto maravilhoso aí coordenado por João Marcelo, Jorginho, Jorandir Costa vamos acompanhar aí tudo o que aconteceu nesta quinta-feira gente, olha só, está havendo uma campanha na cidade para a gente ajudar a comprar uma cadeira motorizada para Walter então quem tiver interesse em ajudar é só procurar o pessoal na casa paroquial e na igreja e contribuir com esse nosso conterrâneo que precisa de uma cadeira de roupa para poder se locomover é muito importante, nós que não temos essas dificuldades Walter é uma pessoa muito esforçada e merece com certeza viu Walter, vamos fazer essa corrente que o dia amanhecerá no marado da paixão tava pra ver o tempo cadê você por solidão e esquecerá de mim De fim, de tudo o que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar De onde de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu cumpri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá o teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim É um oceano Esqueço que te amar É quase mandou Só sei Viver Se for Você Eu não sou da paz Não sou mesmo não A paz é coisa de rir Não viste camisa nenhuma não senhor Não solto bomba nenhuma não senhor Não venha me pedir pra chorar mais A paz Secou A paz É uma desgraça Uma desgraça Carregar essa rosa bomba na mão Não senhor Nada a ver Não vou com essa cara chapada Não vou rezar Eu é que não vou tomar praça nessa multidão A paz não resolve nada A paz marcha Pra onde marcha A paz fica bonita na TV Vem aquele ator Se quiser vá Eu é que não vou Atirar uma lágrima A paz é muito organizada Muito certinha tadinha A paz tem hora marcada Vem governador participar Prefeito, senador e até jogador Vou não, não vou A paz é perda de tempo E o tanto que eu tenho pra fazer hoje Arroz e feijão Arroz e feijão Sem contar a minha costura Meu juízo não tá bom A paz me deixa doente Sabe como é? Sem disposição Sinto muito A paz não vai estragar o meu domingo A paz nunca vem aqui no meu pedaço Reparou? Fica lá Está vendo um bando de gente Dentro dessa fila demente A paz é muito chata A paz é uma bosta Não fede nem cheira A paz parece brincadeira A paz é coisa de criança Daí uma coisa que eu não gosto Esperança A paz é muito falsa A paz é uma senhora que nunca Olhou na minha cara A paz não mora no meu tanque A paz é muito branca A paz é válida A paz precisa de sangue Já disse, não quero Não vou a nenhum passeio A nenhuma passeada Eu não saio Eu não morro uma palha Nem morta Nem que a paz venha aqui bater na minha porta Eu não abro Eu não deixo entrar A paz está proibida A paz só aparece nessas horas Em que a guerra é transferida Viu? Agora que a cidade se organiza Pra salvar a pele de quem? A minha que não é Rezar nesse inferno eu já rezo Amém Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém Não vou Não vou Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem É eles que caminham a tarde inteira Porque eu já cansei Eu não tenho mais paciência Não tenho A paz parece que está rindo de mim Reparou? Com todos os dentes Com todos os nervos Com todos os dentes Com todos os dentes Reparou? Vou fazer mais o que? Levar foto do meu menino Vai ficar exibindo lá embaixo? O Joaquim? Eu é que não vou levar foto Eu é que não vou marchar Lá de polícia Toda vez que eu vejo o Joaquim Dá um nó Um nó no peito Uma dor Uma dor na vista Uma faída no peito Sem fim Ai que dor Que dor Minha vontade de sair gritando Rando Soltando tiro Juro meu Jesus Matando todo mundo Todo mundo eu matava E pode ter certeza A paz é que é culpada Sabe? Não sabe? A paz é que não me deixa O meu poema que hoje a gente vai apresentar para responder o poema de Vitor, de Clarissa Os Miseráveis, de Sérgio Sérgio Vaz Pronto Vitor, ele nasceu No Jardim das Margaridas Erva daninha Nunca teve primavera Nunca Cresceu sem pai, sem mãe Sem norte, sem seta Pés no chão Ele nunca teve bicicleta, tá aí Já Hugo, não nasceu Estrela Pele branquinha, nunca teve inverno Tinha pai, mãe Caderno e até fada madrinha Vitor Virou ladrão Hugo, sala frário Roubava pão O outro, para reforçar o salário Um, usava capuz E o outro, gravata Um, roubava na luz E o outro, numa noite de serenata Um, vivia de cativeiro O outro, de negócio Um, não tinha amigo Tinha parceiro E o outro, só tinha sócio O retrato falado de Vitor Tinha uma cara na notícia Enquanto Hugo Fazia pose Pra uma revista O da pó O da pó Resta virar crente E ao outro Candidato a presidente Muito obrigado Obrigada Obrigado 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 Música Música Debro gritou liberdade, fez eco pelos ares, Debro escutou as batidas, os tambores de som, Que cruzou terras e mares e chegou até aqui. Música Música Juvito Dayana Silane Rode Música 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 Internauta, aí você acompanhou tudo o que aconteceu no programa Cultura na Praça desta quinta-feira. Agora vamos ao intervalo comercial e voltaremos rapidinho para conferir mais sobre a palestra aí da segunda água que aconteceu aqui em Pirata. Música Música Não há dúvidas relacionadas à propaganda. A melhor propaganda é na internet. Sua empresa aparece mais e está a menos de um passo do cliente. Tem apenas um clique. Faça seu site agora mesmo. Visite www.ipiralweb.com.br e venha fazer seu site. www.ipiralweb.com.br Música O governo municipal de Ipirá, através da Secretaria de Saúde, está reformando e ampliando o SFs, Unidades de Saúde da Família, nos seguintes povoados. Nova Brasília, Pau Ferro, São Roque e também no Distrito do Bom Fim. Com estas ações, os servidores irão trabalhar em um ambiente propício e os pacientes desfrutarão de melhor conforto e comodidade em seus momentos de necessidades. Essa é mais uma ação do governo de participação e transparência, que traz melhorias para a saúde do povo de Ipirá. Prefeitura Municipal, governo de participação e transparência. Música Olá, amigos da rede Ipirá Web. Estamos aqui no Centro Imaculada Conceição, onde acontece a apresentação do caráter produtivo do projeto Segunda Água, consórcio público da Bacia do Jacuípe, que vai beneficiar 292 famílias que já receberam as cisternas ou barreiros ou ainda barragens subterrâneas. Essas famílias serão capacitadas no CISMA, Sistema Simplificado de Manejo e Uso da Água para Produção de Alimentos. Nesta capacitação, os beneficiários receberão um kit produtivo, que pode ser aves de corte ou postura, ouvinos ou caprinos e ainda apicultura e também hortifruticultura. Vamos então falar com o senhor José Reis. Ele é presidente da Associação Comunitária do Povoado de Alta Alegre. É um prazer, José Reis. O que o senhor acha desse projeto Segunda Água? É muito bom para a população, é um grande anseio que a população estava esperando e graças a Deus o governo federal abriu os olhos voltados para o Nordeste e Ipirá está sendo olhado pela primeira vez, a zona rural está sendo atendido. Esse programa vai beneficiar toda a família, porque desde quando ele planta uma horta para poder o consumo de casa ou está para vender, além do criatório que vai ser fornecido, engrandecido e estruturado no meio do familiar. O que o senhor acha desse programa e quais são os benefícios que vão trazer para a sua família? Eu acho que é uma importância muito grande esse programa, por causa que vai beneficiar muitas famílias e qual a nossa região e o nosso município também é um dos municípios que necessita, porque é muito seco e a gente precisa que melhore mais a nossa convivência com a agricultura, que a nossa agricultura hoje está se morrendo em falta de água, a chuva não está mais constante e esse projeto é um projeto muito rico e basta que as pessoas que recebam os benefícios sejam pessoas capazes de executar o projeto. Muito bem, vamos falar com mais um beneficiário do programa Segunda Água, como é o seu nome? Meu nome é Clarino Neto. Qual a região que você mora? Sou da região do São Roque e participo da Associação de Alto Bonito. O que você acha desse programa e quais são os benefícios que vão trazer para a sua família? Esse programa é um programa muito bom que, apesar de muito esforço, a gente lutar pela associação para trazer esse programa, eu sou dos beneficiários e acho que vai trazer muitos benefícios para a minha família. Ok, aí você curtiu aí, você viu aí o nosso reporte, você acompanhou aí tudo o que está acontecendo, você acompanhou a fala das pessoas aí que estão nesse evento e agora vamos a um breve intervalo comercial, e retornaremos em menos de um minuto. Tem mais benefícios para a saúde de Ipirá. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, está com mais de 70% de sua obra concluída. Em breve, a população ipiraense será contemplada com mais uma ação do Governo de Participação e Transparência, em parceria com os governos federal e estadual. Estes são os governos que mais fizeram e farão pela saúde do nosso povo. É o Governo Municipal na luta para melhorar a saúde pública de Ipirá. Prefeitura Municipal, Governo de Participação e Transparência. Ok, estamos aqui de volta e para finalizar aí nessa última edição do nosso programa de Olho na Notícia, a gente parabeniza aqui o Governo Municipal de Ipirá, o Governo da Bahia e o Governo Federal, essa parceria aí que está trazendo o progresso para Ipirá e Ipirá não é mais aquele Ipirá de antigamente, com certeza. E aí a gente quer parabenizar também o presidente da Liga Desportiva, nosso amigo judeu, e juntamente com o prefeito, o Governo da Bahia, conquistou aí essa iluminação com o Estado José Luiz dos Santos, os postes já estão aí, vocês estão conferindo nas imagens, os postes já estão disponíveis já aqui em Ipirá. E aí eu acredito que até o final do ano essa iluminação já estará pronta e o próximo campeonato de Ipirá pode ter jogos à noite, com certeza terá. E aí a gente finaliza aqui mais um programa de Olho na Notícia, mando um abraço aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pela internet esse programa. E esse é o nosso esforço para levar a informação para você, Rede Ipirá Web, sua conexão com o mundo. Um abraço a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí